Música O novo parque residencial tem 180 unidades habitacionais divididas em 16 blocos com 12 apartamentos cada que vão abrigar cerca de 900 pessoas que antes moravam nos Igarapés do Educando e São Raimundo. O novo parque residencial do Prozamin Mestre Chico II fica entre as ruas Ramo Ferreira e Leonardo Mauché na Praça 14. O novo Prozamin foi inaugurado com a presença do governador José Melo e de outras autoridades que repercutiram a decisão da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que mantém o governador José Melo e o vice dele, Henrique Oliveira, nos cargos. Em seu discurso, o governador José Melo desabafou e considerou a decisão uma vitória do povo amazonense. Nós tivemos uma eleição no segundo turno de 863 mil pessoas foram às urnas a acreditar no nosso trabalho. Foi uma diferença de 173 mil votos e tenho certeza que essas pessoas como eu, todos nós, tivemos esses momentos de angústia. Deus então, pelas mãos da demagadora Socorro, trouxe a paz para todos nós que a gente precisa porque afinal de contas temos que administrar muitas dificuldades financeiras. Ainda durante o discurso, em tom de resposta, aliados de Melo demonstraram apoio a ele. Quem ganha uma eleição no Amazonas, que tem pouco eleitor, por quase 200 mil votos de diferença, foi a chapa, Melo e Henrique, quem ganha por uma surra dessas, uma lavada dessas, não comprou voto nenhum. E não é a primeira nem a última batalha que nós vamos enfrentar. Mas enquanto tivermos uma legião de soldados, de pessoas que acreditam no nosso governo e acreditam acima de tudo no homem. Durante a inauguração da nova etapa do Prozami, o governador listou 18 obras a serem lançadas e inauguradas nos próximos dias. Entre elas, a recuperação das obras do Distrito Industrial de Manaus, que virou alvo de críticas nas últimas semanas. Eu e o Arthur resolvemos enfrentar o desafio de tapar os buracos do Distrito Industrial. Embora não seja a responsabilidade dele, nem minha responsabilidade, nós resolvemos acabar com esse puxincolho. Não, 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 não. Até a próxima.